Se a ferereca na cara eu mando um frio, salve pra rapa do papo e pra todas as outras batalhas de MC da cidade, que isso é ocupação, então eu chego aqui pra passar a informação Piroca na cara de quem gosta, se eu não gosto eu nem falo, porque essas ideias é melhor deixar sair no ralo porque isso aí é uma violência, não pra mente, mas sim pra consciência porque se absorver superficialmente não vai entender o que tem a profundamente se tem LGBT é muito respeito, tá ligado? Isso é além do conceito, melhor do que tem na camisa tem que respeitar todo mundo, até quem improvisa, cê tá ligado? até os transgêneros, porque isso aí que é igualdade de gênero, isso que é ser igual na teoria, não na prática, a gente faz além da matemática, se um mais um dá dois a gente se junta, não importa o gênero e não deixa pra depois, não importa se o cara é preto, se ele é branco, não importa a cor, se ele quer usar tamanco deixa ele usar pra lá, se você tem seu gosto, não critique o do outro ele paga imposto também pra esse governo de merda, pra esse canalha corrupto do Márcio Laceda então se ele quiser se manifestar, deixe ele independente do gênero, ele também é ser humano, rapá eu vou mandando uma rima que não para, dos caras lá do papa, mando perereca na cara não é sem machismo não, tá ligado na cidade, a gente tem que pregar sempre a igualdade porque eu vou mandando com o meu conhecimento, a gente prega a igualdade sem essa de favorecimento piroca na cara das mina que curte o clima, enquanto eu sigo mandando minhas rimas e a violência tá contando, mas não, tem que acabar com isso meu irmão LGBT pra você não, tá ligado? eu sigo mandando sempre o meu improvisado, vou mandando assim sempre na levada, os transgêneros tem que ser respeitados aí rapaziada tem que respeitar, pra ser respeitado, essa é a lei da vida, meu chegado cês tem que entender uma parada, só que respeita não é só respeitado na quebrada não tem que olhar se o cara é preto ou branco, tanto faz tem que olhar e sempre prezar a paz, ou a paz gigante, ou de quem quer que seja se o cara curte um refrigerante ou uma cerveja, até gaguejo porque eu fico meio nervoso, porque eu sinto que quando eu subo aqui é cabuloso eu chego chegando bolado, mando improvisado pra geral, o salve aí porque eu sou municipal, não é ator principal, na moral essa é a cidade sempre vamos pregar a igualdade é hora de votar, Cris, Taiki voto de PDR, direita, Taiki vocês, quem vota na esquerda em Cris, mão pra cima e grita aí quem vota em Taiki, mão pra cima e grita aí um a um, Léo, vota o Dioz Léo, segundo round vamos lá, mais 45 segundos pra cada um pra desembolar no mesmo tempo, irmão agora é a hora de desempatar essa parada, eu sei que fechou, meu mano Cris volta, quem quer os caras quebrando tudo no microfone, mão pra cima e barulhou eu vou sempre passando uma ideia na moral, é transgêneros, mas não falo só de sexual, porque eu falo também de gênero racial, tem que respeitar por favor, meu irmão, hein, na moral eu vou falando rimo na aparência, não cadência você tem que respeitar, porque tem que honrar a essência essência que cada um carrega contigo porque não tem que olhar a cor pra fazer fazer um amigo fazer amigo ou até um camarada chegando na improvisada, que essa que é minha levada tem que sempre respeitar o próximo irmão porque isso não é falha na missão tem que respeitar sim, porque é transgênito eu tô ligado, meu irmão, eu fico aqui e não tô em Izu porque eu tô em BH, gosto de me embriagar às vezes até curto é chapar, porque você tá ligado no improvisado respeita quem tá na sua frente, também respeita quem tá do lado olha pra ele, se ele é branco ou preto só lembra que quando morrer os dois vão virar esqueleto e é igual a essência por dentro a gente tem que tentar passar um pouco de sentimento até gagueja às vezes, porque o nervosismo conta tem cara que queima uma ponta não tem o preconceito contra ninguém não eu acho que isso tudo na vida é questão de opção entendeu? porque é isso a gente tem que subir aqui em cima e honrar o nosso compromisso pra que que eu vou querer diferenciar do humano se todo mundo é o mesmo sangue, todo mundo é ser humano tá ligado? a gente é da mesma raça não tem diferença de raça então não embaça com esse papo racista porque não cola na pista porque aqui, irmão, cê tá ligado? o rap é terrorista, mas não é violência a gente tem a consciência pra fazer a rima além da transparência aqui não é papo de otário respeito tá na camisa e muito além do dicionário a gente vê o significado porque tem que respeitar aí neguinho vem querer diferenciar mas aí o sistema é racista é fascista se ele diferencia isso não cola na pista porque, irmão, no final é todo mundo igual todo mundo do mesmo sangue natural os transgênero, o homossexual não importa o gênero a gente faz além do verbal é pra todo mundo tá ligado? porque, no fundo, é o mesmo coração que bate pros ricos e pros vagabundos fechou Taiki e Cris e a hora de votar quem dá o primeiro voto? Léo voto de Léo direita Taiki vocês quem vota na direita em Taiki mão pra cima e barulho aê quem vota em Cris mão pra cima e barulho aê um a um PDR voto de PDR vai pra Taiki Taiki tá na final Tchau Tchau